Tá tendo a semifinal da... Estava tendo, né? A semifinal da conferência. Ah, moleque. Que jogo emocionante, todos dois. Eu vi que o time daquele Dom Braz foi eliminado, né? Foi. Mas ele está, né? Perdendo de 20 décadas a frente. No último quarto, eles conseguiram empatar. Caraca! Faltando um minuto de jogo. Aí tu pensa, acabou, né? Vai pra prorrogação. E... Seja o que Deus quiser. Pô, mas aí os caras do outro time conseguiram avançar algumas yardas. E depois arriscar o chute. Aí quando você não faz o touchdown, você só arrisca o chute. Esse chute vale três pontos. Aham. Aí moral da história, os caras ganharam faltando, sei lá... Três segundos. Caraca! Aí tirou o chute no Dom Braz. Mas sabe assim, até aquela recuperação... O estádio lotado, Flavinho. Caraca! E é lotado mesmo, né? Muita gente, né? É, muita gente. Muita gente. E o outro jogo também que deu depois foi o... 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 O outro jogaço. O outro jogaço. Esse foi pra prorrogação. No final, assim, do jogo. O time favorito. Que era o... 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 Ele... Virou o jogo. E aí... A imprensa lá. Tava mostrando assim, né? Durante os intervalos. A imprensa lá. É... A imprensa Nutella que fica... É... Guardando palavra não. Os bala mesmo. Só tem que falar. Aí eles estavam falando lá que o tal do Alan... Que era o quarto quarterback do Buffalo Bill. Era limitado. E aí eles mostrando esses trechos na transmissão como um incentivo para esse bucle deus. Dizendo que o outro cara lá, o tal de... Opa, tem gente aqui. Ah, tá pegando bandeira. Eu tô sem ar. O tal de... É... Especial de marromes. Marromes. Era... Era muito melhor que ele. Caraca, cara de pau. Assim, os cara falam assim no programa, sabe? Tão nem a... Tão nem ali. Aí no final, esse time do Buffalo Bills... Passou a frente. Aí chamam de... É... Pat Marromes. Marromes. De Magic. Magic Marromes. Aí tava aguardando a mágica dele, né? Come. We move to the safe zone. E aí não tinha mais... Não tinha mais o que... Fazer de jogada assim pra touchdown. Então não tiveram que arriscar o chute. Pô, eles arriscaram o chute no final. E conseguiram... Levar pra prorrogação. Os três pontos que eles conseguiram... Eram os que a gente vai levar pra prorrogação. Aí na prorrogação é... É gol de ouro. Pô, aí o... Esse Marromes mandou um lançamento... Do... Do... Do cara... Com... Três minutos, sei lá... De... De... Prorrogação. E aí eles fizeram o touchdown. E aí o Santa Ciri, que era o favorito, ganhou. Caraca. Contando assim... Não dá pra ter noção. Não dá. Só... Só vendo o que foi assim na hora. E agora já sabendo qual foi o resultado... Também nem seria o caso de ver, sabe? Eu geralmente vejo o Super Ball. Que é um show, né? No final do... Não, não. No intervalo do jogo. O impressionante. A estrutura que eles montam no intervalo do jogo. Monta um palco. No meio do... Do campo. O cara são muito... Estava vendo o vídeo desse estádio aqui do Tampa Bay, que é do time do John Bragg, né? Flavin, tem um navio. A bandeira deles é de um pirata, né? Uma cadeira com os ossos assim em cruz. A cara da caseira, uma bandeira preta e corda vermelha. Esse é o logo deles. Pode virar. Tem um navio na arquibancada, como se fosse um navio afundado. Que isso? Impressionante, tem uns reviews dos estádios no YouTube. Ah, tipo, são de januário então. Ah, que ruim essa cara, carinha. Não é mais. Ah, cabeça. Ah, é o que? Não. Ah, o que é? Ah não, o que é? Hum... Te matou Sabe por que eu morri? Porque essa casinha que eu tava aí Ela tem uma escada Pelo menos, não Próximo Ele matou o cara aí Mãe, o que vai? Mãe, o que vai? O que está aqui? Mova! Gás embalm Safe zone relustada Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá o carrinho tá na frente direção da caixa olha eu com a arma descarregada o maluco não deve estar longe não vai pegar Ah, eu vou. Não, não vou não. Vou não. Vou pegar um loadoutzinho aqui, ninja, que eu fiz. Vamos ver. Qual foi o carro que parou? Foi esse aqui? Leite, veículo. Vamos ver aqui. Ah, eu não... Era um tube desse aí, mas não deu pra ver onde ele parou, papo. Ah, a gente aqui. Vem aqui, vem brilhar, vem. E eu mexo na minha suíça, pra testar. Hum, não. Vamos lá. Vamos lá. Conta! Vamos lá. Vamos lá. Enfim, UAV, obeis. Olha o corpo de um lado. Doído maior. Valeu amarelo? É Pai tá. Lampião. Tá de sensor não? Tô. Ela não tá marcando nada não. Então toma essa molotov ai mano Ué, esse não vai se explodir aqui, foi o que? E aí, olha o combate aqui Olha lá o cara, esse é o que escondeu Opa, tomando, tomando lá de onde eu marquei Opa, tomando! Já, movi E dá para comprar mais coisas nessa casa Agora eu não consigo subir, eu fui descer Vamos ver se eu subo aqui pela frente Cobre ai que eu vou comprar aqui Exurgente? É Compre uma levinha de colete ai O que você quer comer, Manu? Pega esse ataque ai, eu estou com o VANT Quer que solte o VANT logo? Tem esse cara que estava exportado ali atrás Vou soltar Eita Olha os outros da esquerda nossa aqui Estão trocando lá ó Tem a direita aqui no posto também Ah Mas não está na hora disso que ele está Caramba Anastragem Eu estou fazendo E a gente está ficando Não perdeu Não perdeu Muitos Anastragem Após Enfim o resurgência não já acabou que tava na tela para mim resurgência. Tu já voltou? Não, né? Você tá me assistindo aqui, pô. É, mas calma, ainda não acabou a resurgência. Ah, então eu tinha que lutar logo aqui nessa velha. É, mas é demorado pra caramba essa resurgência aí. É, mas, pô, ela não vai dar não, sabe? Porque um tinha que estar vivo. Não, não. Ou não. Não, pô. Que droga é essa? Isso não é fogo iminente, não. É resurgência. Ah, pode crer. Caraca. Então, tá nas tuas mãos, né? Não vai. Ah, pode crer. Ah, pode crer. Ah, não vai, né? Ah, não vai. Ah, não vai. Ah, não vai. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vocês lancharam o que? Quando o papai perguntou. Quer então um pouquinho de suprilho? Você não quer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí a grave. Tem compra aqui é compra, Rafael. Hum, a caçada vindo. Edstation, over here. Desceram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pantar. Vamos lá. Vamos lá. Objetes update. Ok, vamos para o próximo lugar. Poxo está indo para a área, veja a escala. Não traga nada. Um objetivo é confirmar. O que é o que é? . 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 Vou jogar munição, arma, a colete vai jogar também quebra-chuga. Carvalho, ele estava mirando para trás aí, deve ter gente para trás. Gas está fechando em, relocate na mesma zona. Você tem um low-down drop inbound. Hummm... Vai na cara. Não vou pegar o low-down do cara. Peguei o low-down do cara aqui, vou pegar uma posição no high-ground. Não sei se não. Não sei se não. Você tem um gas que vai entrar. Venha, vamos para a zona de segurança. Mais um pouquinho tava safe, deve ter nego naquela casa ali Aqui ó, vou na caixa aqui, tá safe aqui, foi avistado Opa, já vi um time ali ó Não, 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 não Não, 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 não Ah, hein, né, p皆さん, pagramas, 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 pagramas Ah, mentira que esse cara me viu ali ó Lá da casa, eu acho que lá da casa não pode ficar longe ali. Pô, se ele não dá na casa, ele tava na direção da casa. É, pode ser esse cara aí, Fael. Tu mirou nele. Opa, tem gente a perto de tu. Tá bom. Tá bom. Fica. É. Fica. 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 Aê Clebão, já temos homem, hein? Chama, na gringa, chama, melzinho. É de sujeito vagabundo, carinha de que é louva de nada. É de sujeito vagabundo, carinha de que é louva de nada. É de sujeito vagabundo. Ouvindo? É de sujeito vagabundo, carinha de que é louva de nada.